E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente, mas algumas encomendinhas da Shopee eu vou abrir aqui pra vocês rapidinho. Primeira encomenda aberta, é um sensor ELMI, né, eu acho que é isso, fala, 327, é uma interface OBD2 pra dar suporte aí a protocolos, é como se fosse um mini scanner aí, eu vou testar se funciona no Voyage aí, né galera, que tá com injeção agora. Se vai funcionar, não sei, espero que sim. Ali dentro tem uma mensagem, se vocês quiserem dar um print aí, fiquem à vontade. Como o nome diz, vocês já viram aí pessoal, olha o que é, muito bonito a Bíblia, muito bonito pessoal, realmente. Não é muito grande, Bíblia Sagrada, mas bonito, eu não posso abrir porque é um presente, beleza? Última encomendinha aí galera, vou mostrar agora pra vocês. Aí galera, um slime toys, ou seja, um brinquedo, um slime que é com um dinossauro dentro, um brinquedinho. Isso aqui eu vou dar de presente pra Bianca, acho que ela vai gostar. E é isso aí, ó, bem legal, coisas com preço muito em conta, dá até pra revender isso aqui pessoal, pra quem tem lojinha de bairro, bem da hora, bem interessante. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, qualquer dúvida deixe nos comentários, curta, compartilhe, ative o sininho pra receber as notificações do canal. Tamo juntos, até mais. Tchau. 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 Tchau.